Uma operação do Ministério Público de São Paulo, Receita Federal, Conselho Administrativo de Defesa Econômica e a Polícia prendeu seis pessoas e revelou que a maior facção criminosa do país está infiltrada em um serviço público essencial, o transporte coletivo na maior cidade do país. A Prefeitura decretou a intervenção em duas empresas de ônibus responsáveis pelo transporte de 700 mil pessoas por dia. A operação do Ministério Público de São Paulo prendeu os donos de duas empresas de ônibus, da Upbus, que opera na Zona Leste, e da Transwolf, que transporta passageiros na Zona Sul, da capital paulista. Todos são acusados de pertencer à facção criminosa Primeiro Comando da Capital, o PCC. Da Transwolf foram presos Luiz Carlos Eugênio Pacheco, Robson Lopes Pontes e Joel Santos da Silva. O alvo da Upbus conseguiu fugir. É Silvio Luiz Ferreira, conhecido como Cebola. Detectamos que eles estão participando de serviço público, na disputa, na ilicitação de serviço público essencial. Então isso é típico de organizações mafiosas, já ocorreu na Itália e a gente tem visto, infelizmente, isso no Brasil. Outras três pessoas foram presas em flagrante por porte ilegal de arma. Fuzis, pistolas, revólveres e munição foram apreendidos. No total foram cumpridos 52 mandados de busca e apreensão. A justiça também bloqueou 600 milhões de reais dos investigados, em bens e dinheiro. Um helicóptero foi apreendido, o mesmo usado por criminosos, no assassinato de dois integrantes do PCC, em 2018, em Fortaleza. Segundo a investigação, os integrantes da facção investiam o dinheiro do tráfico de drogas e outros crimes nas empresas de ônibus. Mesmo sem dar lucro, os bandidos faziam retiradas das empresas e investiam em lojas de carros de luxo e imóveis. Uma operação típica de lavagem de dinheiro montada por contadores. São empresas que amelharam prejuízo fiscal de cerca de 5 milhões de reais ao longo dos últimos cinco anos. E mesmo assim, um único sócio dessas empresas recebeu como dividendos isentos, sendo que ele não poderia sequer ter feito uma distribuição de lucros, valores de 14,8 milhões de reais. A pedido da promotoria e para não interromper o transporte público, a prefeitura decretou intervenção nas duas empresas. Funcionários da SP Trans serão os responsáveis pela gestão. Só no ano passado, as duas empresas receberam 830 milhões de reais dos cofres públicos. Do ponto de vista dos passageiros, da operação, dos funcionários das empresas, dos fornecedores, absolutamente nada muda. O que muda somente é a questão da gestão. A gestão das empresas. Para garantir a segurança, a PM anunciou que vai reforçar o policiamento na região das garagens e das linhas de ônibus. O envolvimento do crime organizado em outras empresas do transporte público é investigado em inquéritos que vão resultar em novas operações. A participação de vereadores de São Paulo na máfia do transporte público também é investigada. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.